Seguinte, vai começar a encenação, vamos começar a experimentar e ensaiar a cara de pobre, tá bom? Tá, então a gente segura no carão pra ele liberar um cheque do talão, é isso? Isso. Gente, Maicon, cheque, que troço antigo, cheque. Ô, se concentra, se concentra na encenação, tá bom? Que você é nosso ponto forte. Sério? Sério, porque você não precisa nem encenar, só olhar pra tua cara da pena. Caraca! Ô, Maia, eu não queria melar a tua parada aí, não, mas a parada é a seguinte, tem um bando de pobre aqui na comunidade, tu acha que a gente vai ser escolhido? É. Para de negatividade, Marraia! Já chega que a gente tá negativo lá no Pará? É isso, para de negatividade, hein? A gente ainda vai ser considerado a família mais pobre pela ONU, tu vai ver. E eu tive uma ideia, espera aqui que eu peguei um negócio pra vocês. O que que você pegou, mãe? É uma mão na roda, aguenta. Meu Deus do céu, o que será que é? Aguenta. Aguenta, hein? Aqui. Mãe, você não tá pensando no que a gente tá pensando, o que você tá pensando que vai fazer, hein? Filho, ó, quando vocês vêm com milho, eu vou tocar pipoca doce com leite condensado, que eu sou igual ali safadão. Eu faço gostoso e ainda põe leite condensado. Olha aqui, quem se habilita pra sentar na cadeira? E eu não vou sentar nisso aí não, eles me conhecem, né, mãe? Ah, eu também sou mototáxi, ninguém vai engolir esse caô, não, brother. Ai, já vi que sopa pra mim. Pé sensitivo, hein, briete. Quem vai me empurrar? Quem vai empurrar é o desnutrido do Michael, tá magro, tá chupado? Vambora, amarrar. Aqui, ó, aqui, embrulha aqui o pé da mamãe, eu quero a varice na outra perna também, vai. É... Vamos lá, vamos lá, vai lá, pega a televisão, não pode ter nada aqui, vai. TV, os homens, pega a TV, os homens. Aqui, 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 aqui. Caralho, brother. Eu falei vários homens, não sei o que tu põe. Ai... Sabe, sabe o que não pode, sabe o que não sabe. Nossa, rompeu meu ciático todo. Vambora, hein. Vambora, hein. Ô, mãe, esse ano que a gente vai ficar sem TV, pô, é o mínimo de tecnologia. É, a gente tá trabalhando igual o pênis do Moci, é o mínimo do mínimo. Vambora, vai dar, eu quero tudo, tudo, tudo. Me passa tudo de vocês. Tudo de valor, tudo de valor, tudo de valor, vambora, tudo de valor. Pega o meu óculos de grife. Tá, óculos de grife, vambora, vem. Capacete, brother. Capacete, vambora. Vou ter que dar meu celular com os meus aplicativos de pegação tudo. É. Vai fazer agora a pecação com Deus, tá? É fé. No teu caso, só com muita fé. Tá bom? Mais ninguém vai dar nada? Mais ninguém? Você. Falta ela. É mesmo? Todo mundo já deu tudo e tu não vai dar nada, não? Cara, eu tinha feito uma compra com a Kelly, pra quando eu tivesse um pouco mais de condição pra dar uma turbinada, que eu tava achando o meu seio com pouca fartura. Meu Deus! Caraca, brother! Olha que gruda! Meu Deus! Ovo de Páscoa! Ah, eu tô percebendo aí que tá geral deprimido, tá rindo de nervoso já, né, brother? Aham. É, isso mesmo. Deprimido é ótimo. Que é isso que importa pra essa encenação. É a depressão. É todo mundo pra baixo. Bem down, 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 bem down, down. Aí, mãe. A gente tem que usar essas roupas mesmo? É, eu não tô gostando. Eu tô detecendo. Eu preferi estar usando um top. Tu para com isso, hein, mãe? Que em terra de cego, quem tem um olho tá fazendo a diferentona, hein? Olha, mãe, eu vou te falar. Eu não peguei a espuga, mas tô entarada aqui nessa cadeira. Eu consigo nem mexer. Claro, tem uma anca larga aí. Entrou e talou. Minha cabeça anca... Meu Deus, chegou. Olha aqui. Partizo agora, tá? Nós temos necessidade especial, todo mundo. A mamãe não enxerga direito, tá? Ó, a mamãe vai abrir a porta. Vai abrir a porta, ó. Tá. Para aí, cara de... Para. Interpreta quando começar. Ah, tá. Dona Graça. Oi, doutor Abreu. Eu não sabia que a senhora também era deficiente visual. É, ela tem necessidade especial em tudo na vida, tudo. Até tem necessidade especial também na fase oral, sabe, doutor Abreu? É... Na verdade... Na verdade, tem necessidade especial oral, porque eu também não consigo falar direito português, né? Acho que ela é errado. E... Mas eu tô sentindo que vai rolar uma amizade muito forte entre mim e você, que é a coisa do meus problemas, teus problemas. Isso. Eu também sou um homem de muitos pressentimentos, Dona Graça. Onde está o seu marido? A última vez que soube notícias foi no RJTV. Ele tava no churrasco, em Xerém. Pegando donativo junto com o Zeca Pagodino no picículo. Ô, mãe. Mãe, vem cá. O quê? Mãe, vem cá. Oi. Mãe, pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Cala a boca. É... Essa daqui é minha filha, a Brite. A Brite? Não, a Brite. Essa daqui é a Brite, tá? Ela vem com necessidade especial, principalmente na cara. Né? E aí tem meus outros filhos. Esse aqui é o Maico. Olá, eu sou o Maico Marrone Jackson. Aí tem o meu outro filho, que é o Mickey. Essa daqui é minha filha double face. É a Marraia. Ó, lavei a mão com sabão de coco. Tá relax, hein? Muito prazer. Prazer. Tudo bom? Isso aí. De novo, campainha? Meu Deus do céu, agora quem é? Maico, abre lá a porta, faz favor. Tá, eu vou abrindo. Lava pra Brite. Deve ser o meu assessor. Ele que cuida das questões financeiras. Ah, financeira é ele, é. Ah, que bom, hein? Então a gente tem que tratar ele bem, né? Não pelo dinheiro, por ser seu assessor, né? Espia lá pra ver se ele é gatinho. Tá. Meu Deus! É impressão minha ou a garota na cadeira de rodas deu um chute na porta? Ela... Ela deu o quê? Um chute? Não, não. É espasmo. Espasmo? É. Quase sim. Olha, eu cheguei a te enxergar. Foi do nada. Doutor, quer conhecer o fundo? Isso, isso. Vai conhecer o fundo. Sim, vamos. Lá tem uma vista linda que tem um valão assim, preto. Esse é o nosso Rio Negro. Por aqui, Gabriel. Com licença. Vai lá, vai com Deus. Por aqui, por favor. Brity, pelo amor de Deus. Tá dando merda, mãe. Quem é, mãe? O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus! Tu não tá entendendo o que tá acontecendo? Sabe quem é o assessor desse homem? Quem é? É o cara do sinal e ele tá ali na porta! Fui. Deu. Quem é esse homem, Brity? O Mike é o homem que a gente escura-chora no sinal e ele não pode ver nem minha cara nem a cara da mãe! Meu Deus do céu! E a gente tá lá? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei! Tenho uma ideia, mãe! Meu Deus do céu, eu não sei! Já sei, já sei! Brity, vamos correr pro banheiro. Banheiro? Pobre sempre tem dor de barriga. Eu vou atender! Traz a cadeira, Mike! Eu vou levar! Silêncio aí dentro! Hallelu! Tudo bom! Tudo bem? Eu sou o Túlio, sou assessor lá do Dr. Abreu. Tudo bem? Nossa, que assessor demais! Hallelu! Você deve ter ouvido falar de mim aí, né? Ah, várias vezes! Aceito um suco! Opa! É ralo de corante! Coco verde! Opa, muito bom! Esse calorão que tá fazendo vale qualquer coisa, né? Tá calor, né? Pera aí! Onde é que você arranjou essa roupa aí? Não, menina, essa roupa a gente conseguiu no lixão aqui perto de cá! Ah, mas é a cara daquelas duas malucas jogar a roupa no lixão! A roupa que eu doei! Duas doidas, sabe? Duas malucas! O que é isso aí? Que barulho é isso? Esse barulho aí é infiltração! Entendi! E vem cá, e o Dr. Abreu? Cadê ele? O Dr. Abreu, ele foi conhecer as dependências da casa, né? Na verdade, as dependências da caridade alheia, porque aqui é tudo doado, sabe, moço? Na verdade, vocês estão no osso mesmo, né? Porque esse aqui, o negócio tá ruim aqui, não tem nada, não tem televisão, não tem rádio... Nada! Vem cá, por favor, onde é que é o banheiro? Opa, que isso? Tem alguma coisa aí dentro! É infiltração! A infiltração? É! É infiltração viva, né? Ela faz barba de repente! Se eu te conto, você fica louco! Mas você quer usar o banheiro? Quero usar o banheiro! Tem uma moitinha lá fora! Moitinha? E o papel higiênico é orgânico! Ah, é? Espada de São Jorge! É, né? Não vai precisar não, que é o número um só, então... Não, não me interessa o que você vai fazer! Você não me toca, não precisa tocar, faz isso não, faz isso não! Vai lá, gatinho! Não se perca ali na moita! Rápido! 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 Ai, segura a joca! Ai, que pesado! Ai, segura a joca! Meu Deus, que podre... Meu Deus do céu, britinho! Tinha que ter problema de gás agora, também, britinho! Ai, mãe, desculpa, eu fiquei nervosa! Nossa, mas acho que a hora vai te coisar como arma química! Ai... Pelo amor de Deus, mãe! Pelo amor de Deus, sou eu, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, mãe! O que a gente vai fazer, mãe? O que a gente faz agora? Tem que sumir, mãe, tem que sumir! Eu acho também... Dona Graça, depois do que os seus filhos me mostraram, eu não tenho mais dúvidas. Daqui pra frente, os seus problemas são meus problemas. Ô, doutor Abril, me dá um abraço. Mãe, pra cá. Ah, desculpa, eu tava vendo. Ah, doutor Abril, caramba, acho que essa frase é a mais bonita que eu já escutei. Só tem uma frase mais bonita que essa. Sim, qual? Tem paga na creche. Muito bem ponderado. A pessoa que tocou a campainha era meu assessor? Quem é? Tocou? Não viu. Ah, mas que maravilha, ele deixou o Sheck se embora. Ai, o Sheck, graças a Deus. Ele é todo seu. Caramba, gente. Podemos tirar uma foto? É, tira aqui com a Marraia, faz com ela, faz. Faz com ela que eu tenho que sair. Pode deixar, pode deixar, você abriu meu parça agora, não? Tá bom. É, vamos lá pra dentro. Ah, doutor Abril, que bom ver. Ei, cara, o que que essas duas estão fazendo aqui, hein? Ué, você já se conhece? Olha, infelizmente, eu conheço essas duas figuras aqui, sabe? Foram aquelas que eu doei as roupas lá na rua e elas ficaram me xingando e ainda ficaram fazendo uma banana quando o sinal abriu. Claro, tu deu roupa com pulga pra gente. O quê? Gente, você deu roupas com pulgas pra uma deficiente visual e uma paraplégica? Que erro! Deficiente visual, que paraplégica, isso aí tem mais saúde que nós dois juntos. Olha, a porta tá aqui, gente. Queria saber se a porta tá aqui. Graças a Deus que todo mundo já sabe de tudo que eu não aguento arrumar as cariduras naquela cadeira. Eu tô falando família de maluco, só tem doido aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Estou zonzo. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? É, na verdade foi milagre dos pão. Sim, foi milagre do pão, porque a Brite comeu um pão tão forte que ela fermentou por dentro que o gás dela fez ela andar e eu enxergar. Peraí, agora acabou meu bico. Tá, acabou o bico dele. É, ô, doutor Abril, desculpa, tá? A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, só tem que acreditar. Pessoas maravilhosas não mentem. Depende, se for para a dívida, mente sim. Mas quem sou eu para julgar uma mulher que teve a coragem de ter 13 filhos e batalha todos os dias por eles, não é? É verdade. Tá mais do que perdoada. Esse perdão, ele vem com cheque ou sem cheque? Que cheque, ó. Por favor, vamos embora, Túlio. Ah, vamos embora, vamos embora.